Consciência no Cotidiano Cláudia Feitosa Santana, de onde, de que parte do mundo? Fala Cláudia Feitosa Santana com a gente hoje, Cláudia, boa tarde. Da minha amada cidade da garoa. E tá garoando. Tá uma típica São Paulo. Nosso ouvinte lá na Itália, 4 graus, aqui tá primavera. Bom, pelo menos não foi o calor que a gente teve. Primavera, não. Teve aquele calor que a gente teve na semana retrasada, que foi bizarro, né? É, mas eu já tô com saudades dele. Ó, semana que vem você vem aqui no estúdio, hein? Você não vai escapar de mim, não. Eu quero fotinho aqui no estúdio, presencial e tudo mais. E a gente vai seguindo no nosso quadro aqui, Consciência no Cotidiano, né, Cláudia? Fala. Antes disso. Bem-vinda de volta, né? Porque eu acho que você abandonou, assim, total. Não, não, não. Então, bem-vinda. E eu queria mandar um abraço pro Francisco Chianello hoje, nosso ouvinte do Rio. E eu espero que o Domingos esteja melhor, porque ele disse que ia lá no meu lançamento, não podia ir, porque ele não estava bem. Ah, e o ouvinte, ele conta, né? Ele justifica, isso eu acho importantíssimo. Eu falo, o ouvinte que perde o programa ou perde... Mas ele não me respondeu. Tá. Se ele estava melhor. Pelo amor de Deus. O Domingos, o Domingos sabe do arte? Acho que é, o Domingos. Ah, agora você me pegou. Domingos, onde você está, você está passando bem, me fala, bonitinho. Cláudia, a gente conversava no pré-entrevista, no pré-coluna, né? Como o assunto relacionamentos é a bola da vez. Como está importante, as pessoas estão confusas sobre a qualidade dos relacionamentos ou sobre a dificuldade de se relacionar. Eu quero saber o que você traz para a gente no quadro de hoje a respeito desse assunto. Eu trago ciência. Eu como ciência no cotidiano. E essa ciência é pesada. Porque assim, olha, são 199 estudos analisados num artigo único que foi publicado na Nature Human Behavior, Nature de Comportamento Humano. Agora, faz pouco tempo, uns dois meses, esses 199 estudos publicados ao longo de 120 anos, desde 1903. Então, ele tem mais de 8 milhões de pessoas analisadas. Bastante, hein? E aí, eles dizem uma coisa que eu, como neurocientista, sempre disse. Nós somos muito mais parecidos do que diferentes, mas o que salta aos olhos é a diferença. Então, aquela expressão, os opostos se atraem, quando esse estudo que faz uma... Para quem gosta dos termos técnicos, mas para quem não gosta pode ignorar. Uma revisão sistêmica e uma meta-análise de todos esses estudos juntos, diz que, na verdade, não é bem assim. Que os traços, tanto de personalidade quanto de comportamento, que eles analisaram nessas pessoas, e depois ainda uma continuação das pessoas hoje, mais de 80 mil hoje, é que elas são muito mais parecidas do que diferentes. De 80 a 99% desses traços, mostra que os casais se parecem. Se parecem bastante, muito mais do que não se parecem. E que, com a convivência, eles acabam ficando mais parecidos ainda. E aí, ajuda a gente também a pensar que, se vão ficando mais parecidos, a chance de continuarem juntos é muito maior do que se vão ficando mais diferentes. Porque aí vão se afastando e a chance de continuar juntos é menor. E me faz pensar também que, assim, que uma separação talvez seja muito dolorida por causa disso também, né? Porque acaba se... Se tem essa semelhança, acaba se misturando tanto, né? É, exato. Eu acho que eu já passei mais por separação de amigas do que separação de relacionamento que tenha me machucado. Mas, se a gente vai caminhando para lugares muito diferentes, você acaba se afastando. Por exemplo, Cláudia... E aí você pode ter divórcio de amizade. Por quê? Então, mas aí tem uma outra coisa interessante. Um dado que mostra que é muito próximo para todos os casais é o ano de nascimento. É como se fosse um controle. Por quê? Você não vai pegar uma pessoa que nasceu em 1970 namorando uma pessoa que nasceu no ano 2000. Concorda? Que tem 50 anos de distância. Só para mostrar que alguns dados demográficos, como idade, o local que mora, mostra que as pessoas estão juntas. Esse tipo de coisa. Mas o que é interessante? Que o que mais mostra a importância e que você encontra de similaridade entre os casais é comportamento, atitude e não necessariamente traço de personalidade. Sabe aquela coisa que dizem assim? Ah, o extrovertido combina com o introvertido. Se forem complementares, sim. Isso não é o que mais a gente encontra de comum. Embora mostre que existe uma associação. Existe uma associação positiva. Não é sempre o introvertido com o extrovertido. Não está muito claro, tá? É, eu não entendi a parte da personalidade. Porque, como é que isso se complementa ou não? Não, até pode se complementar. Porque faz parte da sua personalidade você ser introvertido ou você ser extrovertido. Você pode até mudar ao longo do tempo. Mas não é muito isso que vai definir. O que mais define, olha que maluco, é o comportamento. Ou seja, o seu comportamento político. Tá. Os seus valores políticos. O seu comportamento religioso. Ou não religioso. Ou seja, as pessoas que têm uma visão política mais parecida, têm uma tendência a se aproximarem e continuarem juntas. As pessoas que são religiosas, e obviamente da mesma religião. Ou as pessoas que não são religiosas. Ou as pessoas que não têm uma religião, mas são espirituais. As pessoas que não são espirituais. Outra coisa. Formação educacional, né? O quanto você tem de educação formal ou não. Isso é uma coisa que também aproxima as pessoas. Às vezes não é nem assim, fez faculdade ou não fez faculdade. Às vezes é até mais que isso. É onde fez a faculdade. Qual é o perfil dessa faculdade. Aí, o quarto fator mais importante de comportamento, ou seja, político-religioso, educacional, que eles analisaram e que é muito forte, é cigarro. Mas a gente até pode extrapolar, porque depois, mais para baixo disso, vem a questão do álcool, vem, inclusive, abuso de substâncias. Mas a gente pode pensar em substâncias até numa forma genérica. Tanto pensar numa família homeopática ou numa família alopática. Um casal que os dois curtem uma droga recreativa e um casal que os dois não curtem. Por quê? A vida é muito mais fácil se os dois são iguais. Bom, o Fábio fala assim... O Fábio fala assim... Bom, sou ateu. Namorei uma evangélica. Na primeira vez que falei que Deus não existe, o relacionamento azedou. Mas a Cristina fala assim... A Cristina fala... No comportamento, não há personalidade. Ficou confuso. Eu também fiquei meio confusa, Cristina. Não vou pedir para a Cláudia explicar. Porque são nuances também da palavra, assim, né? O pessoal está falando da teoria... Ixi, a Cláudia confundiu a cabeça da Petra. A vez que você tem a mocinha da cabeça. Não, ó... É o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Por exemplo, quando eu era criança, eu era tímida. Introvertida. Hoje eu sou classificada, desde os 13, 14 anos de idade, como uma pessoa extrovertida. O que eles mostram é que, na média da população, os introvertidos acabam muito juntos e os bastante extrovertidos também muito juntos. Mas no meio tem bastante combinação. Mas isso não é o mais importante. Quais são outros traços de personalidade? É gentileza, é um deles. É autocentrismo. Esse tipo de coisa. Os narcisistas. O narcisista, ele meio camufla. Ele meio se camufla, não? Para... Eu queria entrar nesse ponto. Porque tem muitos relacionamentos das pessoas com o narcisista que é muito difícil de sair, né? Porque, por mais que sejam diferentes, ele vai ali manipulando a pessoa. Não é isso. É porque aí tem outras coisas. Pode ser uma pessoa sedutora. Então, se esses se complementam e se vai ficando tudo bem, ok. Mas o que eu acho mais é assim. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte. Você está pensando na média da população. O que ela está mostrando? Que quando você olha uma população como um todo, você encontra que são mais parecidas do que diferentes. Mas quando você vai olhar o casal, se você convive, por exemplo, comigo e com o meu marido, você vai achar, nossa, como eles são diferentes. Porque eu falo que nem uma desinvestada e o meu marido, você tem que praticamente pagar para ele falar. Porque ele não tem necessidade nenhuma de falar. Então, eu sou falante e completamente não falante. Agora ficou claro. Muito claro. Aí as pessoas vão achar que é diferente. Mas comportamentalmente, a gente gosta das mesmas coisas. O que que faz a pessoa ficar junto? Não é você um ser falante e o outro não ser falante. Ou os dois serem falantes. Ou os dois serem extrovertidos. Os dois serem introvertidos. É o comportamento. Na personalidade, é muito mais fácil você se complementar do que no comportamento. E aí, o que que esse estudo também mostra? Que o mau hábito é contagioso. Não é o bom hábito. Em que sentido? No casal, você fala? No casal. Na verdade, eles estão falando só da questão de hábitos, por exemplo, em termos de abuso. Não é abuso. Eu estou exagerando. Mas, por exemplo, eu não faço questão de beber, mas eu sou casada com um português. Que adora um bom vinho. Muito comedidamente. Mas isso não vai influenciar. Não, mas isso influencia. Eu estou brincando, estou exagerando. Mas, por exemplo, eu gosto de um vinho, mas eu não faço questão. Mas se eu estou fazendo uma refeição portuguesa, eu tomo um vinhozinho italiano. Italiano. Italiano não, vinhozinho português. Vai te influenciando para o mal. É isso que você está falando. É isso. O casamento leva a gente para o mau caminho. Mas é óbvio que, quando um, para imaginar um casal, que se conhece fumando, continua fumando. Se um parar de fumar, e o outro também consegue, pode ser também influenciado para o bem e querer parar de fumar. Tá. Mas, normalmente, um vai primeiro, às vezes os dois conseguem juntos, mas também pode te influenciar para o bem. Pode. Se um, por exemplo, faz... Como é esporte? Ah, ontem mesmo. Esporte. É muito mais fácil fazer esporte junto, que é, por exemplo, o meu caso. Um está com preguiça, empurra o outro. E você, Adriana? Faz esporte junto? Adriana só vai para o mau caminho. Ele só vai ladeira abaixo. Eu vou te falar, Adriana é difícil. Você vai vir aqui para o estúdio, você vai conhecer ele. Então, tem que mandar estatística para ele. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Que nesse estudo, que a Annalisa diz que não faz tanta diferença, é o hábito, por exemplo, isso é uma questão de personalidade, ser mais matutino ou mais vertino. Diz que isso não faz muita diferença. Que é um trato de personalidade. É. Para mim faz. Tipo, um acorda bem mais cedo, para mim faz. Para mim faz. É porque eu acho que, como eu sou extremo, se eu estou namorando um extremo, que é o meu oposto, tipo, um é muito matutino, outro é muito vespertino, talvez dê problema. Mas com a maioria das pessoas que são flexíveis, aí não faz tanta diferença. Mas eu acho que é mais por questão do que o cronotipo, ele não é uma coisa binária. É ou não é. Ele é uma gradação. E a maioria da população tem essa gradação. Então, eu acho que eles acabam se acostumando um pouquinho. E aí acaba virando uma coisa que parece mais comportamental. Cláudia, deixa eu te falar uma coisa. Vamos semana que vem, eu queria que você falasse para a gente aqui sobre por que os casais se separam. Talvez, será que tem estatística, ciência sobre isso? Comportamental? Por que o pessoal se separa? Então, vamos falar disso semana que vem. Porque se as pessoas ficam juntas, quero, vamos jogar polêmica aqui no quadro. A gente vai falar de relacionamento até o fim do ano. Vamos ajudar o pessoal a entender para ficar junto, né? Então, assim, se a gente sabe por que as pessoas se separam, a gente vai entender como é que a gente faz a estratégia para ficar junto. Pode ser? Posso complementar? Pode, óbvio. Tem um minuto. Um minuto, um minuto. Tá, o negócio é o seguinte. Por exemplo, eu percebo uma coisa. É muito triste quando eu converso com algum amigo ou amiga que diz Ah, se eu fosse mais madura ou mais madura naquela época, aí eu teria ficado com a fulana ou com o fulano. Isso é triste. Eu nunca senti isso. Eu não me arrependo nada dos namoros que eu acabei. Ai, que temendo. Mas isso é triste. Eu não me arrependo, mas é triste quando a gente se cuida disso. E a pessoa poderia ter continuado. Principalmente de quem tem filhos. É. Isso quando vem de filhos é de parte do coração. Ah, eu podia ter ficado com ele. Eu podia ter ficado com ela. Histórias de vida aqui no Consenso do Cotidiano. Volto 2. Quero amor e não conseguiram aí ficar juntinho. É. Vamos falar dessa química louca aí. Ó, sábado que vem você vem aqui, tá bom? Você sabe que colunista meu que vem aqui... Arroba Cláudia... Ó, peraí. Ah, fala. Arroba Cláudia Feitosa Santana pra quem ainda não me segue. Arroba Cláudia Feitosa Santana. Você sabe que colunista meu que vem aqui tem que trazer bolo, tem pedágio, né? Pra gente comer bolo junto. Ah, pode deixar. Eu levo o bolinho aqui do português da esquina. Beijo, querida. Até sábado. Beijo. Até sábado. Tchau. 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 Obrigado.